E esses desenhos que parecem estar flutuando no ar apenas com a energia do som, bora testar pra ver se eles realmente funcionam. Primeiro eu tive que fazer um desenho de algum personagem, eu escolhi fazer mesmo um Bob Esponja, aí depois eu só colori o desenho. Pra colorir o desenho eu quis usar apenas canetinha, porque eu achei que ia ficar bem mais tranquilo e mais rápido, o resultado ia ficar bem mais legal. E o bom de pintar com a canetinha é que em vez de você levar horas pintando algum desenho, você termina tudo em alguns minutos. Mas eu achei um pouco suspeito esse desenho que dança, tomara que ele realmente funcione, porque eu não quero gastar meu tempo aqui não, tá bom? E aí depois a gente vai recortar o desenho e vai usar esses materiais aqui, uma cola, esse negócio de imã e um barbante. Agora a gente vai pegar o desenho do Bob Esponja e virar o lado ao contrário e colar esse negocinho de imã atrás dele. Aí não tem segredo não, se vocês passarem a cola e fixarem as costas do Bob Esponja que vai dar tudo certo. E depois a gente vai amputar a perna do Bob Esponja e vai pegar um pedaço de barbante pra colocar no lugar, tá bom? Vamos colocar aqui também esse pedacinho de imã no barbante pra ser o pezinho do Bob Esponja. Aí depois eu colei aqui atrás do Bob Esponja o barbante com a fita mesmo. Ficou pronto o bonequinho, agora bora testar ele. E esse aqui saiu fazendo o desenho flutuar, pena que não funcionou de verdade.